Olá, eu sou o Dr. Leandro Finotti, médico reumatologista. Neste vídeo, trarei informações sobre as patologias das fásceas, a faceite plantar e a doença de Dupuitrem e seus respectivos tratamentos com infiltração com corticoide. A fáscia plantar é um tecido fibroso inelástico que se situa ao longo da região plantar dos pés. Se ancora na região medial do calcâneo e estende-se para adiante através de cinco bandas. Tem função de absorção de impacto e também de estabilização do arco medial do pé. A faceite plantar é uma lesão degenerativa de estiramento e rotura da fáscia plantar, com proliferação fibroblástica e pouca inflamação. A lesão cicatricial da fáscia plantar pode sofrer calcificação na sua inserção com a superfície inferior do calcâneo, resultando na formação do esporão de calcâneo, que é a consequência e não a causa da faceite plantar. O sintoma principal é de dor no calcanhar e ao longo de toda a área plantar, especialmente no apoio do pé no chão logo pela manhã e piora com a deambulação. A faceite plantar é uma condição dolorosa bastante comum, sendo a causa mais frequente de dor no calcanhar. A causa principal é sobrecarga biomecânica da fáscia plantar, provocada por obesidade, uso de calçados de solado plano e duro, encurtamento do tendão de Aquiles, que é comum em mulheres que usam prolongadamente sapatos altos, excesso de atividades de corridas ou caminhadas e ortostatismo prolongado, que é o ato de ficar em pé por longos períodos. As normalidades anatômicas do pé, como o pé cavo, que é o pé rígido, ou o pé plano, que é o famoso pé chato, são predisponentes. Existe também a causa inflamatória, muito menos comum, em que ocorre no contexto de doenças inflamatórias reumáticas da família das espondiloartrites. Nessa situação, pode ser bilateral e frequentemente é de mais difícil tratamento. São dicas importantes para a causa inflamatória a presença de tendinite insercional de Aquiles, que é esse inchaço na inserção do tendão no calcanhar, e outros sinais coexistentes de alerta deste grupo de reumatismos, como por exemplo, dor lombar inflamatória em jovem, dactilites, que é esse inchaço em formato de salsicha dos dedos, lesões de pele de psoríase e artrites periféricas. O tratamento conservador é o de escolha, incluindo antiinflamatórios orais e medidas físicas de alongamento e gelo aplicado com técnicas domiciliares. Palmilhas e calcanheiras, tapes ou mesmo órteses noturnas podem ser usadas. Outros procedimentos intervencionistas não cirúrgicos também podem ser indicados, como as infiltrações e a terapia de onda de choque. As infiltrações são tratamentos locais, nos quais substâncias são aplicadas próximas ao tecido doente da fáscia plantar. Para a faceite plantar, podem ser utilizados o corticoide, a toxina botulínica ou plasma rico em plaquetas, que é o conhecido PRP. A infiltração com corticoide é o procedimento mais realizado em todos os centros mundiais. Eu realizo em consultório, com mistura de anestésico local e 40 a 80 miligramas de metil prednisolono. As evidências científicas embasam o benefício da infiltração com corticoide para tratamento da faceite plantar. Revisões sistemáticas demonstram evidência boa de melhora a curto prazo, sendo que as infiltrações guiadas por ultrassom podem levar a benefícios também mais duradouros. Diretriz americana, inclusive, coloca a infiltração com corticoide em primeiro nível de escolha. Em um segundo nível, quando houve falha de outras medidas, o procedimento também é indicado. Nessa segunda parte do vídeo, falarei sobre a faceite palmar, ou doença de duplo e trem. A facea palmar é uma estrutura fibrosa situada na região palmar das mãos, logo abaixo da pele e do tecido gorduroso subcutâneo. Tem anatomia complexa, composta por fibras longitudinais, transversais e verticais. Tem função de aderir a pele aos planos profundos e estabilizar as articulações metacarpo-falangianas. A doença de Dupuitrem é um distúrbio de fibroproliferação da facea palmar, envolvendo especialmente a porção pré-tendinosa das fibras longitudinais. É caracterizado inicialmente pela formação de nódulos, constituídos por células com características mistas de fibroblasto e células musculares lisas, além de cordas de tecido fibroso que se estendem ao longo da facea palmar e dos dedos. A contração dessas cordas pode provocar flexão dos dedos, levando a deformidades irreversíveis e incapacidade das mãos. Clinicamente, pode ser perceptível fases evolutivas da doença. Em uma primeira fase, os nódulos podem ser percebidos como irregularidades da superfície da pele e da mão, com abaulamentos e depressões, com pouca ou moderada dor. Em um segundo tempo, além dos nódulos, também são percebidos os cordões endurecidos que podem já provocar alguma flexão dos dedos. Numa fase tardia, os cordões provocam contratura rígida das metacarpofalangianas em maior ângulo, acima de 30 graus. Os dedos mais acometidos são o quarto e quinto. Sobre as causas, atualmente se sabe que a predisposição genética tem maior relevância. Outras condições que são associadas à contratura de duplo e trem são diabetes, etilismo, tabagismo, infecção pelo vírus HIV, uso de medicamentos para epilepsia e vibração persistente nas mãos. O tratamento de casos refratários é cirúrgico. No entanto, trata-se de procedimento extenso e nem sempre com resultados totalmente satisfatórios. Somado ao fato de a doença poder ser progressiva em 30% a 50% dos casos, torna-se fundamental o tratamento nas fases iniciais. As opções terapêuticas não cirúrgicas utilizadas mais comumente nas fases iniciais são infiltração com corticoide, uso de talas, medidas físicas com ultrassom e alongamento após meio físico de calor, além de radioterapia local. A infiltração com corticoide é feita em consultório para as fases iniciais, injetando-se a medicação nos nódulos. Eu utilizo o hexacetonido de triansinolona, dose de 10 a 20 miligramas injetada dentro do nódulo. A modalidade terapêutica não cirúrgica para os casos iniciais de doença de depuitrem com maior evidência científica é mesmo o corticoide em infiltração local. O ponto de certeza é que a infiltração com corticoide só tem resultados satisfatórios na doença inicial. E embora haja dúvidas do tamanho do resultado, a maior série de casos publicada demonstrou regressão de doença em 60 a 80% dos pacientes. Mais assuntos relacionados à saúde e reumatologia estão disponíveis no meu site www.drleandrofinote.com.br